Fala galera, beleza? canal Batch Green trazendo mais palpite de futebol pra vocês e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de terça-feira como vocês sabem aí segunda-feira eu não costumo postar vídeos aí quando a grade tá horrível, tá galera? e nessa segunda-feira aí não foi diferente, por isso que eu não postei vídeos, tá? mas a gente teve um final de semana muito bom, né? no domingo a gente colocou dois bilhetes, acertamos dois então foi assim um domingo bem interessante aí, conseguimos lucrar bastante além disso lá no VIP também, foi um domingo excelente acertei o bingo que eu lancei tanto lá no VIP como também no Instagram, tá? eu sempre posto bilhetes aí extra no Instagram e bingo também com as odds altas, tá? a gente pegou um bingo lá com odds de 7 e pouco, se eu não me engano então se você ainda não me segue lá no Instagram, já dá uma conferida lá, tá? arroba betgreenoficial underline segue lá no Instagram e confere os históricos, eu sempre posto aí bilhetes extra, bingo e tudo mais, tá show? antes de mais nada aí, já deixa seu like também aqui no vídeo que é muito importante, né? vai ajudar bastante aqui no trabalho que eu ofereço diariamente pra vocês e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas aqui dentro da plataforma, tá? então já deixa aquele like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais e se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho ali do lado pra você receber notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui no canal Betgreen, tá bom? nessa rodada de terça-feira, galera, eu consegui separar 8 jogos pra vocês e no final do vídeo eu vou deixar um bilhete pronto, tá? e a grade dessa terça-feira a gente vai ter esses jogos aqui a gente tem a Supercopa da Arábia Saudita vamos ter aqui Liga dos Campeões, Qualificação, Libertadores, Sul-Americana Copa das Ligas aí, América do Norte Central, né? agora já é Playoffs então a gente vai ter uma grade interessante nessa terça-feira o primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é essa semifinal aqui, né? válido pela Copa aqui, né? Supercopa da Arábia Saudita, vamos ter Al-Rilau e Al-Ali, né? jogo 1h15 da tarde jogo muito bom aí pra gente assistir uma vitória do Al-Rilau que tem uma equipe excelente, né? vem de uma sequência aí de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? todos amistosos e o time do Al-Ali aí nos últimos 5 jogos aí contando com amistosos 4 vitórias e 1 empate, né? o confronto direto aqui o Al-Rilau costuma levar melhor, né? são 4 vitórias do Al-Rilau e 1 empate nos últimos 5 jogos aí nesse confronto direto então aqui, galera, a gente pode estar pegando a primeira opção a dica casa vence, né? a Al-Rilau pra vencer esse jogo e a segunda opção a gente pode pegar aqui mais de 2 gols e meio na partida possível placar pra esse jogo? vou arriscar 3x1 casa 3x1 pro Al-Rilau agora o próximo jogo aqui Liga dos Campeões, né? vamos ter jogo de volta aqui dessa semifinal a gente vai ter o Fenerbahçe da Turquia jogando contra o Lille da França 2 horas da tarde esse jogo o primeiro jogo o Lille jogando em casa conseguiu uma vitória de 2x1, né? uma vitória simples então agora tem aí a vantagem do empate pra poder se classificar aí pra próxima fase e o Fenerbahçe não tem outra alternativa a não ser sair pro jogo e tentar vencer é vencer ou vencer, né? começou vencendo na estreia aí do Campeonato Turco vencendo a Dana Damesport por 1x0 e são 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos, né? o Lille por sua vez aí dos últimos 5 jogos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota e no confronto direto aqui o Lille costuma levar melhor, né? 2 vitórias do Lille e 1 empate aí nesse confronto direto, né? 2 jogos da Liga Europa e o último jogo aí, né? pela essa Liga dos Campeões de Qualificação, né? então o Lille acaba levando favoritismo e tem uma equipe muito boa cá entre nós, né? aqui nesse confronto, galera a gente vai pegar a primeira opção aqui a dica mais de um gol e meio na partida, né? acredito que bate 2 gols ou mais especialmente que o Fenerbahçe tem que sair pro jogo e a segunda opção também que eu acredito que é válido aqui é o Ambos Marco, né? acredito que como o Fenerbahçe tem que sair pro jogo o Lille tem chance de marcar um golzinho aí mesmo fora de casa, né? então o Ambos Marco é uma segunda opção também bem interessante possível placar pra esse jogo? galera, eu vou arriscar aqui 2 a 1 casa 2 a 1 pro Fenerbahçe esse jogo aqui vai pra prorrogação ou pênalti, tá? agora o próximo jogo que a gente vai tá analisando aqui são os jogos da noite, né? a gente vai ter Libertadores aqui oitavo de final primeiro jogo, né? Grêmio contra Fluminense, né? jogo 7 horas da noite o primeiro jogo o Grêmio vai tá jogando em casa e acredito que querendo ou não Grêmio Copeiro tem chance aí de vencer esse jogo, né galera? acredito aí que no primeiro jogo aí o Grêmio acaba levando favoritismo no jogo de volta talvez o Fluminense aí vença, né? jogando em casa mas nesse primeiro jogo aí acredito que o favoritismo é do Grêmio, né? o Grêmio aí nos últimos 5 jogos 3 vitórias e 2 empates, né? aqui foi empate perdeu nos pênaltis, né? pro Corinthians e o Fluminense aí 2 vitórias e 2 derrotas e 1 empate aí nos últimos 5 jogos o Confronto Direto como vocês podem ver o Grêmio venceu os últimos 5 jogos aí do Confronto Direto, né? então assim favoritismo total pro Grêmio, né? e como eu falei Grêmio é Copeiro, né? ele gosta dessas competições aí Libertadores Copa do Brasil e tudo mais, né? então é uma equipe forte nessa Libertadores querendo ou não a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence com empate anula pra dar uma garantia extra, né? tá pagando uma odd de 2,10 pro Grêmio então o empate anula aí vai descer um pouco essa odd mas dá uma segurança extra e a gente vai conseguir pegar uma odd aí acima de 1,50 tranquilo, tá? então Grêmio pra vencer com empate anula é a nossa primeira opção e a segunda opção a gente pode pegar uma dica mais safe que seria aqui Grêmio mais meio gol, né? no caso Grêmio pra marcar pelo menos um gol na partida possível placar pra esse jogo vou arriscar 2x0 casa agora vamos aqui pro jogo da Copa Sul-Americana vamos ter aqui o Juan Xipato do Chile jogando em casa contra o Racing Club da Argentina jogo 7 horas da noite jogo válido pelas oitavas de final né? primeiro jogo o primeiro jogo vai ser no Chile, né? o Juan Xipato vai estar jogando esse primeiro jogo em casa e o Racing vai decidir no segundo jogo em casa, né? os últimos 5 jogos de cada equipe o Juan Xipato uma vitória dois empates e duas derrotas não vem de uma sequência boa e o Racing Club duas vitórias um empate e duas derrotas também não tá numa sequência legal o confronto direto a princípio aqui não aparece nenhum jogo mas é aquilo, né? eu na minha opinião acredito mais no time argentino o Racing Club na minha opinião tem mais chance de passar não sei se vai ser o caso pra vencer esse jogo de ida mas eu acredito que é a equipe que tem mais favoritinho pra passar, né? o Juan Xipato uma equipe bem limitada e nesse primeiro jogo aqui acredito que o mercado de gols acaba sendo interessante, né? a primeira opção que eu vou deixar pra vocês é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção aqui a gente pode pegar fora mais de meio gol, né? no caso aqui o Racing Club pra marcar pelo menos um golzinho na partida possível placar pra esse jogo aqui eu vou arriscar um empate de 1x1 talvez um 2x1 Racing agora aqui o próximo jogo a gente vai ter Copa das Ligas, né? América do Norte Central oitava de final vamos ter aqui duas equipes dos Estados Unidos duas equipes que se conhecem bem o Columbus Crew contra o Inter Miami oito e meia da noite esse jogo jogo único, tá? galera não tem jogo de ida e volta então jogo único quem ganhar passa quem perder tá fora então é mata-mata um jogo único e tudo pode acontecer, né? confronto muito bom pra gente focar no mercado de gols, né? especialmente o Columbus Crew que é o time aí que vai estar jogando contra o Inter Miami aí tá numa sequência boa, né? e a gente vê aqui três vitórias um empate e uma derrota e duas vitórias seguidas aqui de goleada, né? 4x1 contra o Sport Kansas City por essa Copa das Ligas e também uma vitória de 4x1 em cima do Aston Villa no Amistoso, né? então assim vem de uma sequência muito boa a mesma coisa vale aqui pro Inter Miami, né? que dos últimos cinco jogos aí quatro vitórias e uma derrota apenas, né? derrota aí na Copa das Ligas pro Tigres do México, né? mas no último jogo aí venceu por 4x3 o Toronto né? jogo com sete gols, né? então esse jogo aqui tem tudo pra bater muitos gols, tá galera? a primeira opção que eu vou deixar aqui é o ambos marco, né? grande chance aí de bater gol das duas equipes e a segunda opção mais de dois gols e meio que também é excelente pra esse jogo possível placar aqui, galera? eu vou arriscar 3x2 Inter Miami, tá? 3x2 aqui pro Inter Miami que na minha opinião tem favoritinho pra passar agora o próximo jogo aqui Libertadores, né? vamos ter agora Brasil e Argentina Argentina e Brasil aqui nessa Libertadores, né? São Lourenço da Argentina contra Atlético Mineiro aqui do Brasil jogo 9 e meia da noite primeiro jogo vai ser na Argentina então não vai ser jogo fácil aí pro Atlético Mineiro, né? a gente vai dar uma olhada aqui nos últimos 5 jogos aí o São Lourenço vem de 2 derrotas 2 empates e 1 vitória e o Atlético Mineiro por sua vez aí vem de 2 empates 2 vitórias e 1 derrota, né? no confronto direto aqui foi em 2018, né? o Atlético Mineiro acabou perdendo o primeiro jogo na Argentina por 1x0 e no segundo jogo o São Lourenço segurou um 0x0, né? então dois jogos aí com poucos gols mas como a gente tá falando de temporada de temporada 2024, né? eu acredito que nesse confronto aqui o Atlético Mineiro leva favoritismo mesmo jogando fora de casa e também jogo bom pra gols, né? então primeira opção aqui a gente vai pegar o mais de um gol e meio na partida e a segunda opção a gente pega fora mais de meio gol, né? no caso o Atlético Mineiro pra marcar pelo menos um golzinho possível placar pra esse jogo? galera eu vou tá arriscando 2x1 fora talvez um empate de 1x1 agora vamos aqui pra Copa Sul-Americana, né? vamos ter aqui um confronto brasileiro nessa Sul-Americana, né? Red Bull Bragantino contra Corinthians, né? duas equipes de São Paulo aí representando aí o Brasil aí nessa Sul-Americana jogo que acontece 9h30 da noite primeiro jogo aí vai ser no mando do Bragantino porém o jogo não vai ser em Bragança, tá? vai ser no estádio Santa Cruz então vai ser disputado no estádio diferente, né? e acredito que nesse jogo aqui o Bragantino querendo ou não leva favoritismo mas é aquilo, né? Corinthians aí é uma equipe grande e costuma crescer nessas competições assim Sul-Americana, né? então acredito que vai ser um jogo bem equilibrado mas nesse primeiro jogo eu acredito que o Bragantino aí consegue talvez uma vitória simplesinha, tá? a gente vai ver aí que dos últimos 5 jogos o Bragantino não está bem, né? são 2 empates 3 derrotas e o Corinthians por sua vez 4 empates e 1 derrota, né? então assim duas equipes que não vivem um bom momento mas no confronto direto aqui vocês vão ver que o Bragantino costuma levar melhor 4 vitórias do Bragantino 1 empate, né? esse empate que foi essa semana agora pelo Brasileirão, né? onde o Corinthians conseguiu arrancar um empate no finalzinho, né? estava perdendo de 1x0 e com isso aí, galera eu acredito que o Bragantino tem possibilidade de vencer esse primeiro jogo aí que não seria Zebra, tá? especialmente que são duas boas equipes aí que vão vivendo aí momentos razoáveis no Brasileirão, né? o Bragantino está indo ali, né? mediano agora o Corinthians está liberando a zona do rebaixamento, né? então aqui nesse confronto a primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um goleiman na partida e a segunda opção a gente pega aqui casa vence com empate a nula, né? para dar uma garantia extra aqui para o Bragantino possível placar para esse jogo eu vou arriscar 2x1 casa 2x1 para o Bragantino agora vamos para o nosso último jogo mais um jogo aqui da Copa das Ligas América do Norte Central vamos ter o Los Angeles FC contra o San José, né? duas equipes aí dos Estados Unidos que se conhecem bem jogo que acontece 11h30 da noite acredito que nesse confronto aqui o Los Angeles acaba levando a melhor, né? nos últimos 5 jogos aí 3 vitórias e 2 empates e o San José por sua vez aí uma vitória um empate e 3 derrotas, né? confronto direto aí tem o equilíbrio, né? duas vitórias do Los Angeles FC duas vitórias do San José e um empate, né? só que no último confronto aí o Los Angeles FC acabou aplicando um goleado de 6x2, né? isso no mês 6, né? em junho aí dois meses atrás acabou vencendo aí por goleada, né? e querendo ou não aí vem como forte candidato aí para conquistar talvez esse título aí ou pelo menos chegar numa semifinal, né? então a primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica casa vence, né? Los Angeles FC para vencer e a segunda opção mais de 2 goleada na partida possível placar para esse jogo vou arriscar 3x1 casa 3x1 para o Los Angeles enfim, galera finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de terça-feira eu espero que vocês gostem que possam lucrar bastante e agora eu vou deixar para vocês aí o primeiro e único bilhete da rodada que é esse daqui, ó então, galera nosso primeiro e único bilhete para essa rodada aqui de terça-feira a gente vai com 3 jogos, tá? o primeiro jogo aqui Liga dos Campeões qualificação Fenerbahçe contra o Lille a gente pegou aqui o mais de um Guaymen na partida segundo jogo Supercopa da Arábia Saudita semifinal aí entre Al-Hilal e Al-Ali a gente pegou aqui Al-Hilal vence com empate a nula para dar aquela garantia extra e o terceiro jogo Copa das Ligas aí América do Norte Central, né? a gente vai ter o jogo entre Columbus Crew e Inter-Miami a gente pegou aqui Inter-Miami mais de meio gol, né? no caso, Inter-Miami para marcar pelo menos um golzinho na minha opinião tem grande chance de acontecer no final a gente teve uma odd de 2 e 3 a gente simulou com 100 reais para ter um retorno potencial de 203 reais e 12 centavos esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa terça-feira enfim, galera finalizamos aqui mais um vídeo eu espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e do bilhete que eu acabei de deixar se você gostou deixa um like no vídeo se inscreva no canal comenta que é muito importante o seu comentário e quem puder dar uma ajuda extra aí, compartilha o link desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais convido o pessoal a conhecer o canal Betty Green que eu vou agradecer muito a todos vocês fechou? um forte abraço um ótimo lucro a todos vocês aí nessa terça-feira e que eu possa contar com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo tamo junto, galera valeu, valeu fui! tchau 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 tchau